Por essa conquista importante que nós estamos tendo para a saúde pública regional, que é a implantação de um sistema de média e alta complexidade, aquilo que era sonhado, almejado há décadas aqui em Jacobina, finalmente as coisas começam a acontecer e estão acontecendo, deputado, através do seu esforço, da sua luta, da sua influência, da dinâmica que o seu mandato tem tido aqui para essa região. Deus tem me abençoado, ajudado a que a gente consiga transformar algumas coisas. Eu sempre coloquei uma missão na vida, que era poder resolver essa questão da saúde pública, desde que eu conheci. Uma vez o Luciano me levou à casa do Dr. Leopoldo Passos, e ele fez questão de ir ao hospital regional me apresentar. E eu fiquei, ao mesmo tempo, deslumbrado e indignado, deslumbrado pelo tamanho da unidade de saúde. Há mais de quatro anos, naquela época, era uma unidade em perfeito estado de conservação, e muito grande, e indignado por o que a gente vive hoje, no interior da Bahia, no interior do Brasil, uma unidade de saúde tão grande, construída no passado, e que estivesse abandonada, e que serviria tanto, não a Jacobina só, mas, como você acaba de dizer, a região inteira. E naquele tempo, eu tinha feito um trabalho muito grande, não me deixa mentir, o ex-prefeito Rui Macedo. Quando eu peguei o professor Wilson, que era proprietário da Faculdade de Agis, levei a Jacobina, apresentei ele ao município, apresentei ele ao Rui. Estava em processo de habilitação do município de Jacobina para poder ser destinatário de uma faculdade de medicina. Graças a Deus, todos os procedimentos que foram feitos à prefeitura foram dados certos. Acompanhei algumas vezes o prefeito, à época, tanto à Faculdade de Agis quanto ao Ministério da Educação, e a possibilidade de ter um hospital desse porte já serviria de apoio para que se instalasse a Faculdade de Medicina. Aquilo foi o primeiro passo. Depois, também, o passo caminho, novamente, Deus abençoou para que as coisas dessem certo, com a vitória do presidente Jair Bolsonaro e a assunção, do ex-ministro Mandetta no Ministério da Saúde, foi o que eu estava esperando, que era ter um amigo, um ex-colega deputado, à frente do Ministério da Saúde. Coloquei para ele essa demanda, mostrei fotos, filmes do hospital, e ele ficou impressionado. Eu o levei a Jacobina e, naquele momento, nós conseguimos destinar nove milhões e meio de reais aos cofres da prefeitura, dinheiro esse que só foi gasto até agora, em torno de 20%. O prefeito pode detalhar mais sobre isso, porque nós colocamos nove milhões e meio de reais para que se transformasse num hospital de média e alta complexidade, com cinco especialidades atendendo a região inteira. Pois bem, aí veio a pandemia, em que os serviços diminuíram e o outro hospital municipal começou a poder dar conta, porque as pessoas procuraram evitar mais procurar médicos, procurar hospital, no momento que ninguém está, só vai quando precisa e, sobretudo, em função disso. E eu sei que, por decisão, inclusive, do prefeito, Luciano, se buscou transformar essa unidade na maior unidade de combate ao convite da Bahia. Eu destinei mais três milhões de reais de minhas emendas individuais para o hospital de combate, e depois, mais três milhões e meio das minhas emendas, da minha cota parte de emendas de bancada, totalizando aí nove e meio, mais três e meio, 13, mais três, 16 milhões de reais que eu já destinei, do ano passado, do final do ano passado para cá. E hoje, se Deus quiser, eu estou aguardando aí a qualquer momento a publicação do Diário Oficial, mas vou ter uma surpresa maior ainda, que é o maior aporte de verbas que esse município já recebeu no Néreo de Saúde. Se Deus quiser, vai estar publicado hoje ainda por nosso intermédio. E eu destinei 11 milhões de reais e estou esperando há 15 dias, mas o Ministério Prometeu para hoje a publicação de uma cota de 10 bi que vai ser distribuída no Brasil inteiro. E a gente destinou essa cota de 11 para totalizar, do ano passado para cá, 27 milhões de reais para custeio e compra de equipamentos, que vão permitir, por exemplo, o prefeito Luciano já aderiu a ata à compra de um tomógrafo. Só esse tomógrafo custa 2 milhões e 530 mil reais, que pouquíssimas unidades de saúde do Brasil têm um equipamento desse porte. Nós conseguimos, aí já chegou a Jacobina, no sábado, 20 respiradores, sendo 10 de UTI e 10 para transporte, para ser utilizado em veículos tipo SAMU, para poder transportar pacientes que estejam em estado grave. E vamos também, ao longo desses 30 dias, assim que estejam em pleno funcionamento do UTI, está intermediando a habilitação desse equipamento, que vai permitir que a União pague 1.600 reais diária para cada um desses respiradores, que dá um custo, ele tem um custo de 2.200 reais, ou seja, a Prefeitura só vai precisar complementar mais 600 reais para poder dar essa sustentação. É tudo isso aí que a gente vem fazendo para poder transformar essa unidade hospitalar num maior centro de combate ao Covid do interior da Bahia, que vai deixar um legado muito grande, porque, se Deus quiser, o quanto mais rápido possível, essa pandemia vai passar. E nós vamos ter uma herança, que é uma unidade hospitalar da melhor qualidade, com profissionais médicos também, aí da melhor qualidade, muita gente, inclusive, filho da Jacobina, e que vai permitir que a gente tenha uma assistência muito boa na região inteira. Maravilha, gente!